O prefeito, na ocasião, fez um evento, inclusive, no Palácio, houve publicação disso, tem matérias mostrando isso, eu assinei esse documento, que está lá no Vasco. É uma concessão e o Vasco tem o direito de uso por muitos anos. Não me lembro agora com certeza quantos anos são, se são 25 ou 50, mas é uma concessão e que pode ser renovada. Então, a própria prefeitura ajudou na retirada de moradores que viviam ali sem a menor condição de higiene. A gente fez um trabalho da remoção desses moradores que receberam aluguel social e foi criado um projeto, nós tivemos as licenças para construção, tudo de forma legal. E falando um pouquinho ainda sobre a questão de reformas e construções, você teve aí a questão do CT, que a torcida colaborou, e durante a sua gestão, no último ano mais especificamente, surgiu o projeto da reforma de São Januário. Eu queria saber de você que estava dentro do clube, esse projeto é realmente viável por conta de toda a questão, não do estádio, mas eu digo do entorno, porque o entorno de São Januário eu acho que é o maior complicador para essa reforma sair, se eu estiver errado você pode até me corrigir. Mas esse projeto você considera viável? E se a 777 quiser implementar, você acha que vai ter sucesso com esse projeto? Eu acho não, eu tenho certeza. O Vasco já teve, São Januário já teve jogo com 40 mil de público. A própria Libertadores, a gente sabe que tinha lá mais de 40 mil pessoas. É óbvio que isso vai depender de uma vontade política. Eu acho que a Prefeitura pode contribuir muito com o entorno, a partir do momento que deram tratar a ordem no entorno do Vasco. Existe uma desordem ali. Então, a partir do momento que houver uma intervenção dos poderes, isso é perfeitamente viável. Óbvio que precisa-se criar condições de locomoção ali no entorno. E nós deixamos projetos nesse sentido. Na ocasião, tínhamos conversado, inclusive, com o metrô. Existia a possibilidade de haver uma integração com o metrô, com ônibus circulando por ali, o que facilitaria muito. São Januário é privilegiado do ponto de vista de transporte. Você tem, do lado de São Januário, você tem a Avenida Brasil, a Linha Vermelha, você tem a estação de trem, você tem a estação de metrô. Então, é um lugar privilegiado. Ah, as proximidades ali, existe uma certa confusão? Existem. Mas, a partir do momento que houver um choque de ordem, no momento que você tirar carrocinha da calçada, carro parado em lugar errado, coisa que eles fazem no Maracanã, mas não fazem em São Januário, é perfeitamente viável. Mas isso precisa de um entendimento com o poder público, então. Não pode ser algo que parta só do Vasco? Não, nada sozinho acontece. Óbvio que tem que ter participação, né? Numa obra grandiosa como essa, você tem que ter o envolvimento do poder público. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Sede a gente aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.